Olá, Multiplicador! O café de amanhã estará incrível, gente! Olha que delícia! Eu estou agora, hoje, pra você assistir amanhã com a proprietária da nossa parceira de mesa, Café Cheirimbão. Eu estou com a Luziana, proprietária da Café Cheirimbão, lá da Alfredo Chaves, aqui, né, na nossa região da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, um lugar onde a gente multiplica muitos negócios, muitos amigos e toma um delicioso café. E amanhã você vai conhecer a história da nossa parceria, né, Lu? Como começou a nossa parceria e a história da Luziana, essa empreendedora aí, incrível, né, que vem acolhendo os empreendedores e empresários da Serra Gaúcha lá no seu café, que é um ponto também, pra você que tem negócio, estar lá. Você tem que ir pra lá, receber o seu cliente lá, né, e ter o seu ambiente de trabalho lá, ter um Wi-Fi muito bom lá, né, Lu? É, é verdade. Trabalhar home office, fazer as suas reuniões de trabalho, estamos à disposição lá, que não é só um café, é uma experiência que a gente proporciona pra vocês. E amanhã você vai saber como mais, né, você pode estar com a gente lá também no Café Cheirimbão. Beijo, gente, e até segunda-feira, no próximo Café com Multiplicação de Negócios. Na verdade, o café, esse programa eu passo amanhã, tá? Beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coop